O Senhor sempre tem uma palavra de direção para nos abençoar, para nos dirigir, para nos guardar, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ou seja, a palavra de Deus tem esse poder de nos dar direção, de como caminhar, de como se portar diante das situações, porque o mais difícil, amado, é a tua reação. Eu não sei quantos aqui já passaram por alguma situação difícil, constrangedora, e o que eu acho interessante nas situações é como você reage. Eu sofri um assalto alguns anos atrás e o cara veio à mão armada e colocou o revólver na minha nuca, e eu estava, não esperava, né? A gente não espera ser assaltado. Eu estava no estacionamento do banco e o cara chegou, provavelmente ele me seguiu, ele sabia do meu trajeto, e a minha reação foi, naquele momento, eu estava de costas, ele veio, pôs o revólver e falou, ó, passa o malote. Eu estava com o malote, né, do banco, e a minha reação foi levantar o braço e o malote ele pegou e saiu andando. E naquele momento eu fiquei assim, pô, podia ter dado um golpe nele, podia, né, ter desarmado, depois que passou. Mas o fato é que você não sabe da tua reação. E é tão gostoso porque Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele nos dá a sensibilidade, ele nos dá a tranquilidade de que você possa reagir, não segundo a tua força, mas segundo aquilo que o Senhor tem pra você. Eu tive uma outra situação também, eu era novo convertido, eu era adolescente. Eu era office boy, estava lá no centro de Santos, levando os documentos, e eu estava indo pela região do Cais, uma agência marítima, que era mais ali pro Cais, e um camarada, um armário, ia ter uns dois metros e pouco, largão, e ele, aí, seu otário! Ele vinha na minha frente e me xingou de otário. E eu olhei pro cara, e por alguns segundos eu falei, bom, o que que eu faço? Mas a minha reação foi a seguinte, e aí, tudo bem? Deus te abençoe! E o cara ficou mudo, sem resposta. E eu fui indo embora, né, deixei ele mudo lá. Mas eu fui pelo caminho pensando, meu, ele me chamou de otário? Mas a minha reação foi, e aí, tudo bem? Deus te abençoe! E eu sei que essa reação, pra um adolescente, né, garoto, e eu era encrenqueiro, foi Deus na minha vida, né? Provavelmente eu podia ter gritado com ele, ter corrido, sei lá, né? Alguma situação, alguma coisa ia acontecer, mas o fato é que as nossas reações, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, é muito mais fácil, né? Porque já não é você, não é a tua ação, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que age na tua vida. E há um texto na palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, você vai que você abrisse comigo? Efésios 6, no versículo 1, que diz assim, na minha versão diz, Filhos, o dever cristão de vocês, é obedecer ao seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Vou repetir, Efésios 6, 1. Filhos, o dever cristão de vocês, é obedecer ao seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, são três pontos, na verdade, três deveres que eu tenho como filho, e três deveres que eu sou pai e que eu tenho como pai. Então, aqui, primeiramente, eu estou falando com os filhos, que o filho, ele tem o dever cristão de obedecer ao seu pai e a sua mãe. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que, como dissemos e como a tua palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos abençoa, Pai, na meditação da tua palavra, no compartilhar dessa palavra. Nós já tivemos um momento tão gostoso de louvor, de adoração ao teu nome. Pai, os jovens aqui se apresentando, de uma forma tão gostosa, alegre, puderam aqui, ó Pai, cantar, louvar, dançar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos em Cristo Jesus, por saber que o Senhor está nesse lugar, e onde há a presença de Deus, há paz, há alegria, há esperança, há vida. E eu te peço, Senhor, fala a cada coração. Eu repreendo, Senhor, tudo o que não vem de ti, Senhor, que venha com o objetivo de atrapalhar, de tirar, ó Deus, o nosso foco da tua presença. Tudo aquilo que tem o objetivo, Senhor, de trazer divisão, distração, nós, ó Pai, desfazemos e repreendemos, no nome de Jesus. Amém. Olha, Deus. Então, os deveres que a palavra de Deus me dá como filho. Então, o primeiro dever cristão é de obedecer os pais. Por quê? É um dever cristão e porque o texto diz que é certo. Eu tive uma lembrança, estava lembrando de uma situação que eu desobedeci a minha mãe. Minha mãe e meu pai, na verdade. Eu tinha uns tios, ainda tenho esses tios, se moram em Jundiaí, e eles vinham, eles viriam para passar alguns dias em casa. E a minha mãe falou, olha, você vai dar um trato na área. Lava a área para quando os tios chegarem, estar tudo limpinho. E era naquela área, era em L, mas era muito comprida. E aí, meu, imagina, colocar sabão. E eu vinha, era bem lisinha. Naquela época, chamava vermelhão, passava no chão, a minha mãe serava aquilo, ficava liso. E imagina, eu lavando naquela área, ensabuei tudo, e eu vinha correndo e escorregava. Eu sempre tive uma barriguinha assim, avantajada. Então, imagina, sem camisa, eu ia para lá, vinha para cá. E no meio da lavação, que era sério o negócio, eu estava limpando, lavando. A molecada falou, ô, ô, ô Luiz, chega aí, falta um para o time e tal. E do jeito que eu estava, todo ensabuado, molhado, eu saí correndo, não quisei saber. E fui jogar bola Por um momento, eu estava indo Mas a mãe mandou lavar a área E eu estou indo jogar bola Mas depois eu faço E fui Tudo bem, eu não sou nenhum Neymar Mas eu jogava uma bolinha No primeiro lance Eu pisei na bola Eu caí Meu, fraturei O tornozelo Sozinho E a molecada Veio me carregando Para casa E a minha mãe, muito feliz Nem imaginava que eu estava na rua Jogando bola E a minha mãe ainda me deu uns tapas Seu desobediente Eu não falei para você lavar algo E você foi E eu sei dizer que eu dei um trabalho Para minha mãe, porque eu engessei Até aqui em cima Fiquei dois meses com aquele gesso Eu dei um trabalho para minha mãe Minha mãe me carregava para lá Me carregava para cá Coitada, eu dei um trabalho para a velhinha Só Jesus E a minha mãe não conhecia Jesus Eu também Nem sabia o que era isso Mas essa lição Ficou no meu coração Sem ninguém me falar nada Eu creio que foi Deus falando ao meu coração Que não vale a pena desobedecer pai e mãe Não vou dizer que Deus me castigou Mas a consequência da desobediência não é boa Então o texto bíblico diz que eu tenho Como filho Nós temos o dever De sermos obedientes aos pais Porque é um dever E porque é certo E essa coisa ficou no meu coração Durante toda a minha vida Eu devia ter uns 11, 12 anos Mas olha só Hoje eu estou com 52 53 Olha Ficando velho Mas eu não me esqueci Porque foi uma situação de desobediência Tudo bem Não foi algo tão grave Não foi uma desobediência grave Mas foi desobediência E tem um Aqui a gente fala para as crianças Eu sempre falei para os meus filhos Uma frase que eu aprendi com o pastor Natalino Que quem desobedece Sofre Quem obedece É feliz E é verdade Qual é a base bíblica No texto de Efésios 6 Que nós lemos Porque obedecer aos pais É um dever cristão E é certo Segundo Ah e ainda nesse texto Nós temos um bônus Em obedecer Olha que coisa legal No versículo 2 e 3 De Efésios 6 Tem um bônus Sobre obedecer Obedecer é certo E é um dever cristão Mas quando eu obedeço Eu recebo um prêmio Vamos dizer assim Eu recebo uma bonificação Por obedecer aos meus pais Diz assim no versículo 2 Como dizem as escrituras Respeite o seu pai e a sua mãe E esse é o primeiro mandamento Que tem uma promessa A qual é Faça isso Afim de que tudo corra bem Para você E você viva muito tempo Na terra Olha que coisa legal Quando eu obedeço o meu pai Quando eu obedeço a minha mãe O que acontece Tudo vai correr bem E mais Eu vou viver mais Eu vou ter uma vida longa É o mandamento Com promessa É algo que eu obedeço A palavra E eu tenho uma promessa De que Quando eu obedeço O papai e a mamãe Eu vou viver bem E eu vou ter longos anos De vida Louvado seja o nome do Senhor Então Obedeça o seu pai Essa é a direção Da palavra de Deus Filho Seja obediente Aos pais Segundo Segundo dever Está lá em 1 Timóteo Capítulo 5 No versículo 1 Na parte primeira Do versículo Que é o seguinte Trate o seu pai Ou seus pais Com respeito Respeite o seu pai Respeite a sua mãe Aqui o apóstolo Paulo Ele está Falando com Timóteo Timóteo era um jovem Pastor Estava iniciando O seu ministério pastoral E ele Explicando E orientando Como que ele deveria Tratar Uma pessoa mais velha E diz assim Não repreenda Um homem mais velho Mas o aconselhe Como se ele fosse O seu pai Ou seja O pai Tem que ser tratado Com respeito Então O Paulo Dizendo para Timóteo Meu filho É o seguinte Quando você for Aconselhar Uma pessoa mais velha Você vai tratá-lo Com respeito Como se trata Um pai Pai deve ser tratado Com Respeito É o que a palavra De Deus diz Lá em Mateus 19 19 O próprio Senhor Jesus Ele diz assim Respeite o seu pai E a sua mãe E ame os outros Como você ama A você Mesmo O próprio Senhor Jesus Orientando Respeite o seu pai E a sua mãe É coisa de Deus Não é coisa da tradição Ah A tradição diz Que eu devo Obedecer o pai E a mãe Porque os mais velhos Me ensinaram Não é a Bíblia A palavra de Deus É da vontade de Deus Que você obedeça O papai E a mamãe Que você respeite Que você honre A que você dê a honra A ele Porque ele é responsável Pela sua vida Aí Vamos para os pais Agora Não é só para os filhos Agora os pais Se liguem Na bronca Que o Senhor tem Para as nossas vidas Como pais Lá em Efésios 6 No versículo 4 Na primeira parte Do versículo Efésios 6 4 Diz assim Pais Não tratem os seus filhos De um jeito Que faça com que eles Fiquem irritados Não é que você deve mimar Os seus filhos Não pode falar nada Mas meu Não vai irritar o cara Né Irritação Sabe Coisas que não tem sentido E você pega no pé Então não irrite Os seus Filhos E filhos Não usa esse versículo Contra a bronca Que o pai está dando Com razão Para a tua vida Que eu conheço vocês Eu já fui filho Eu sou filho ainda Né Mas eu já fui filho jovem É folgado Jovem é folgado Mas é uma benção Eu gosto de jovem Ok Não trate os seus filhos De um jeito que faça Que eles fiquem irritados Simples assim Segundo Efésios 6 No versículo 4 A segunda parte do versículo Diz assim Pelo contrário Né Ao invés de você irritar Pelo contrário Vocês devem criá-los Com a disciplina E os ensinamentos Cristãos Então se você For dar uma bronca No seu filho pai E o seu filho Vier com esse papo Pai O senhor não ouviu A mensagem do pastor Luizão Que o senhor Não deve me irritar Mas se você Estiver ensinando Com a disciplina E os ensinamentos Cristãos Você completa Mas eu não estou te irritando Você que está me irritando Em desobedecer Os mandamentos cristãos É a disciplina do senhor Amém? Então você não vai irritar Pai Você não vai irritar O filho Mas você deve Criar Com disciplina Ensinamentos Cristãos E eu fico impressionado Né Como eu disse Os meus pais Eles se converteram Depois que eu me converti Eu tive o privilégio De conhecer Jesus Com 15 anos E depois da minha conversão Eu pude falar de Jesus Para a minha família E os meus pais Se converteram Minha mãe já está no céu Meu papai está aí ainda Com a gente Graças a Deus Mas Impressionante Como eles tinham Mesmo sem Sem conhecer a Deus No sentido de De conhecimento da palavra Como eles tinham Princípios bíblicos Como eu Lembrando De como eu fui criado Na minha Na minha Infantil Né Quando criança Como eles me criaram Com Com princípios Da palavra De honestidade Né Eu lembro que minha mãe Sempre é mãe Né O pai é mais tranquilo A mãe é que fala mais A mãe é que está sempre com a gente Né E a minha mãe Eu lembro que Eu ganhei Tinha um camarada Um garoto Amigo da escola Que o pai dele Trabalhava com exportação Na época E trazia uns Eram uns bonequinhos De ferro E tinha uns apontadores E tal E ele sempre trazia Nas viagens que ele ia E nós E nós Eram muito Amigos Estudamos No pré-primário E no primário E estávamos sempre juntos E ele me deu de presente Um desses bonequinhos E eu cheguei em casa Todo feliz Olha a mãe que eu ganhei Do Renato O menino Chamava o Renato E ela falou Amanhã Você vai devolver Porque isso não é seu Você vai devolver Vai devolver Tá bom E eu cheguei lá No outro dia Porque a minha mãe Ela me ensinou Não Você não Na verdade Ela exagerou Sim Exagerou Mas eu tinha aquela direção De que o que não é meu Eu não tenho o que pegar Eu não tenho o que trazer pra casa Isso é princípio bíblico Princípio de honestidade Isso foi pautado A minha vida Uma das coisas que Do meu pai Eu me lembro que meu pai Ele tomava uma cervejinha E ele ficava chato Ele me irritava Ele curtia um som do Altemar Dutra Vocês conhecem o Altemar Dutra? Foi esse cara O cara cantava bem Nelson Gonçalves A minha A minha A minha O período de infância Foi ouvindo Altemar Dutra e Nelson Gonçalves E o meu pai Ele ficava chato E tal Mas aí ia dormir Aquela coisa no final de semana Mas uma coisa que ele Nunca falou Mas eu via Na segunda-feira Meu pai Levantava cedo E ia trabalhar Algumas vezes Eu vi o meu pai Doente Com febre Passou o final de semana Mal Mas ele Segunda-feira Ia trabalhar Isso foi toda a vida Assim E ele me ensinou Sem ele me falar nada Ele me ensinou Que eu devo ser Trabalhador Que eu não devo faltar no trabalho Que eu devo ser honesto Com o seu testemunho Sem falar nada Assim Em momento algum Meu pai falou assim Você não pode faltar no trabalho Você tem que ser trabalhador Mas o que ele fazia Foram princípios bíblicos Para a minha educação E eu me tornei homem Com essa visão De trabalhador De honesto Porque os meus pais Trouxeram os princípios bíblicos Os ensinamentos cristãos Para a minha vida Então papai Saiba Que O teu viver A tua maneira de ser Fala mais alto Do que muitas vezes Um sermão Que você possa fazer Para os seus filhos Sabe uma coisa linda Que eu vejo Que ensina muito É a maneira pai Que você ama a sua esposa Na frente dos seus filhos Isso vai falar muito alto Para a vida deles Porque se você é um homem Que ama a sua esposa O seu filho certamente Será um homem honesto Que vai amar A esposa dele E isso O exemplo É tudo Sabe Você não precisa Não que não seja certo Um dia você orientar Seu filho Olha filho Quando você casar Você deve honrar a sua esposa Você deve amar Você deve tratar direito ela Mas a tua vida O teu testemunho A tua maneira de ser Vai ensinar muito O teu pequeno E quando ele crescer Ele vai querer te imitar Né? Nos princípios cristãos E nos ensinamentos Da palavra Agora Para ambos Pais e filhos Eu quero deixar aqui Uma direção Um dever Né? Que o Senhor nos coloca Lá em 1 João 1 livro de João Capítulo 2 Versículos 14 e 15 O apóstolo João Ele dá uma orientação Aqui Para os pais E filhos 1 João 2 14 e 15 Diz assim a palavra Do Senhor Escrevo a vocês Filhinhos Porque conhece o Pai Escrevo a vocês Pais Porque conhecem Aquele que existiu Desde a criação Do mundo Escrevo a vocês Jovens Porque são fortes A mensagem de Deus Vive em vocês E vocês Já venceram O maligno Não amem o mundo E nem as coisas Que há nele Se vocês amam O mundo Não amam A Deus O Pai Então aqui tem Um ensinamento Um dever Tanto para o pai Como para o filho De amar A Deus Sobre todas As coisas Não amem O mundo Porque o amor Do mundo É diferente É o contrário Do amor De Deus Porque quem ama O mundo O amor de Deus Nele Não está Então aqui está falando Sobre valores De você amar A Deus De você servir A Deus E você que é filho Se você amar A Deus Sobre todas As coisas Você vai ser Uma bênção Para os seus pais E você que é pai Eu que sou pai Se eu amo A Deus Sobre todas As coisas Eu vou ser Bênção Para os meus filhos Eu vou ser Uma bênção Eu vou ser Exemplo Para o meu filho Independente Da idade Que ele estiver Lógico Que se ele Cresce Os meus filhos Os meus filhos Tiveram o privilégio De crescer De conhecer o evangelho Desde pequeno Praticamente Eles foram criados Na igreja Literalmente Criados Na igreja Porque eu trabalhei Na igreja Desde que eles Eram pequenos Estava o tempo integral Então eles estavam aqui O dia inteiro Então era o Luizinho Com Moisés E o Davi E eles brigavam Aqui Eles se Brincavam na igreja O quintal deles Era a igreja E eu pude Mostrar Ensinar Meus filhos A amar A Deus A viver Servindo A Deus Eles puderam ver O pai e a mãe Servindo ao Senhor Amando ao Senhor Procurando o Senhor Ensinando Nos caminhos Do Senhor Eu tive uma experiência Com o Davi Foi muito Interessante Davi era muito pequeno E ele aprontou No supermercado Nós fomos no supermercado E lá ele queria Queria lá Alguma coisa Que nós não Queríamos comprar Não era pra comprar Naquele momento E ele deu um show Ele chorou Se jogou Eu falei Em casa A gente conversa E quando nós Chegamos em casa Eu Entrei com ele No quarto E falei O filho O pai não gostou Do que você fez E o pai Vai te disciplinar Vai te dar Uma varadinha No bumbum Pra você Nunca mais Fazer isso Ok E a carreira De ator do Davi Se encerrou ali Só que esse moleque Fez um escândalo Sem apanhar Só Tentando Sabe aquela negociação Negociando Não pai Quanto vai ser Aquela coisa Ele gritou tal Resumindo A vizinha Chamou a polícia Eu disciplinei ele Pus ele pra dormir Oramos Pus ele pra dormir Tava todo mundo já Eu deitei Toca a campainha Aqui é o policial Tal, tal, tal Policial Mas o que se trata Policial Ah Só pode descer aqui Bem gentil Né E eu desci Ele falou O seguinte Você foi denunciado Você está espancando Seu filho E tal Foi terrível Meu Eu tive que descer Eu tive que acordar Desceu eu Davi Luizinho A tia Mica Minha esposa E foi terrível E o cara estava endemoniado Porque ele não queria saber Ele queria me levar Pra delegacia De qualquer jeito Eu falei Meu Mas Cara Olha aqui A minha família Você acha que eu sou Espancador de criança Não Está aqui O senhor foi denunciado O senhor tem que ir lá Fazer exame de corpo de delito No seu filho E tal E o cara não queria liberar Eu falei Mas queridão Né Veja bem Eu sou crente Eu sou Ah é crente Pior ainda E aí foi terrível Eu falei Não Eu quero falar com o senhor superior Aí veio um sargento Sargento veio Sargento conversou comigo Sargento falou Olha filho É Eu quero dizer uma coisa Se eu sou o que sou É porque os meus pais Me disciplinaram Então fica tranquilo Mas o policial Estava Ele queria me levar Pra delegacia De qualquer jeito E eu falei Sargento O cara está querendo me levar Pra delegacia Não, não Deixa que eu converso com ele Mas foi uma situação Que marcou a vida do Davi Ele ficou Muito mal E ele ficou O tempo todo Grudado na minha perna E chorava O pai O senhor vai pra delegacia O senhor vai ser preso E a gente virou Depois brincadeira Mas foi uma situação Muito E olha que não tinha Essa lei De hoje Que você não pode E tal E aquilo marcou A vida do Davi E realmente A carreira de ator Dele se encerrou Ele nunca mais Deu show Seja onde for Ele sempre Se comportou bem Mas é isso Sabe amados Quando nós Entendemos Que Amar a Deus Vai ser bênção Para os meus filhos Como pai E eu como filho Quando eu amo a Deus Eu serei bênção Para os meus pais Isso é maravilhoso Porque a gente vive Em dias maus Onde nós saímos de casa E as coisas A violência Está muito perto De nós Sobre de um De uma menina Que estava indo Para a escola Aqui do lado No Crióbolo Foi sequestrada Né Então as coisas Acontecem muito perto Da gente A violência Né E quanto mais Eu me aproximo De Deus Mais eu me afasto Daquilo Que é mal Para a minha vida Isso tanto Para os pais Como para os filhos E a palavra de Deus É que nos orienta Sobre não amar o mundo Nem as coisas Que no mundo há Porque o mundo É mal A palavra de Deus Diz que o mundo Jaz do maligno O maligno Ele domina E o que o diabo Quer fazer? Qual a função Do diabo? Qual o alvo Do diabo? Matar Roubar E destruir E principalmente A família Amanhã é o dia dos pais E a gente vai estar reunido Com os nossos pais Em família E é uma comemoração legal Né O almoço Ali em família Mas certamente O inimigo Ele quer destruir As famílias É o que mais Tem acontecido Mas nós Não podemos permitir Vamos amar a Deus Sobre todas as coisas E para finalizar Lá em 1 Timóteo No capítulo 5 No versículo 8 Existe aqui uma exortação Apóstolo Paulo Exortando aqui Timóteo E a igreja Ele diz assim Porém Aquele Que não cuida Dos seus Dos seus parentes Especialmente Dos da sua Própria família Negou a fé E é pior Do que os Que não creem Então a orientação Do Senhor É muito séria No que diz respeito A É Cuidar Da família De ser exemplo Como pai Para os seus filhos De honrar os seus pais Como filho Porque se você não faz isso É como se você estivesse Negando a fé É muito sério Significa que quando eu Não honro meu pai A minha mãe Quando eu Não sou benção Para os meus filhos Quando eu não sou exemplo Para os meus filhos Eu estou negando a fé E eu estou sendo Pior Que o infiel Então é da vontade De Deus Que o pai Ame seu filho Ame sua família E é da vontade De Deus Que os filhos Honrem Os seus pais Amem Os seus pais Para que tudo vá bem Para que realmente A benção do Senhor Se estabeleça Sobre a tua vida Sobre o teu lar Sobre a tua família Em nome de Jesus Amém Eu queria orar Queria pedir que a benção do Senhor E seja sobre a tua vida Mas eu queria Especialmente Apresentar Você pai Você filho Para que você Realmente Tomasse uma decisão Senhor Eu quero ser benção Nas suas mãos Se a palavra Falou ao teu coração E de alguma maneira Está te confrontando A você mudar Alguma coisa Da tua vida Algo que você Interpreta Que não tem sido benção Que não tem sido bom O teu comportamento O teu testemunho A tua vida Como pai Como filho Saiba que o Senhor Ele tem algo melhor E maior Para a tua vida Em te abençoar Em te dirigir Em te fazer de você Um vencedor Em nome de Jesus Se o Senhor Falar o teu coração De alguma maneira Você quer apresentar Diante do Senhor A tua vida E você quer pedir a Deus Me ajuda nessa área Senhor Eu preciso da tua direção Vamos todos fechar os olhos E você que deseja Fique em pé no teu lugar Você que deseja dizer Senhor eu quero mudança Na minha vida Como filho Eu quero mudança Na minha vida Como pai Eu quero ser um pai melhor Eu quero ser um filho melhor Eu quero ser benção Para a minha família Eu quero ser benção Em nome de Jesus Pai querido Pai amado Eu te louvo Eu te agradeço Pela posição Desses amados Que estão ficando De pé Senhor Porque foram confrontados Pela tua palavra A tua palavra A tua palavra tem esse poder De mexer nos nossos corações De mostrar no Senhor O caminho que nós devemos andar E o Deus querido Eu sei que o Senhor Está falando a cada coração Eu te peço Pai Que a tua bênção Que a tua graça Esteja sobre cada vida Que está se posicionando Que está Oh Deus Colocando as suas vidas Diante do Senhor Ah pai Opera milagres Faz maravilhas Transforma os corações Aquilo pai Que não está certo O Senhor possa estar mudando Em nome de Jesus Ah se por acaso Senhor Não estamos vivendo Como o Evangelho Nos orienta Como a palavra Nos orienta Nos dê direção Nos dê graça Nos dê sabedoria Para sermos bênçãos Nas tuas mãos É o que nós pedimos Te agradecemos E te louvamos No nome de Jesus Amém Glória a Deus